Estamos no centro de abastecimento de Feira de Santana. Observe aqui, foram instalados três todos. Aqui é um consultório com médicos atendendo a comunidade. Outubro Rosa é a campanha do CMPC, Fundação Hospitalar de Feira de Santana, CMDI. Essa é a primeira ação. Várias mulheres aqui já aguardando o atendimento. Todas receberam rosas, vermelhas. Outubro Rosa, então, da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Aqui é a equipe do CMPC. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Nesta sala aqui, há uma equipe fazendo atendimento às mulheres. O pessoal está fazendo atendimento clínico aqui nesta sala. Aqui é a equipe do CMPC e da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Gilberto e Lucas, Kenia, a enfermeira Carolina. É a equipe do CMPC. Aqui é a equipe do CMPC. As pessoas aqui estão tendo a oportunidade de fazerem teste de glicemia. Teste de glicemia. Também a aferição da pressão arterial aqui com essa outra equipe. Distribuição também de material informativo. Observem. O que está trazendo uma movimentação aqui para o centro de abastecimento de Feira de Santana. Começar com o Gilberto e Lucas, presidente da Fundação Hospitalar. Qual o objetivo desse Outubro Rosa que já começa com essa grande ação aqui na área do centro de abastecimento de Gilberto? Bom, primeiramente, a prevenção, principalmente o câncer do corpo de mama. A gente vem fazendo uma campanha extensa aí um mês inteiro da prevenção à saúde da mulher com várias atividades. Junto com a equipe do CMPC, o CMDI e a fundação toda a gente está com esse incentivo para a mulher se cuidar e fazer um alerta à população. Então, todas as mulheres que estão vindo hoje ao centro de abastecimento estão tendo o atendimento clínico, aferindo pressão, teste de glicemia. E a gente está fazendo o devido acompanhamento e o encaminhamento para o CMPC, para fazer toda a triagem, para fazer a mamografia e o tração de mama e o preventivo. É muito importante, já que a gente sabe que no Brasil o maior índice de câncer são os cânceres que podem ser evitados com a prevenção. Que é o câncer do colo do útero, de próstata e de mama. E é isso que a gente quer fazer. Esse alerta à população. Vão ser realizadas também outras ações nos próximos dias, não é isso? Com certeza. Amanhã a gente vai estar com as mesmas ações aqui que a gente está trazendo no centro de abastecimento lá no Hospital da Mulher, no estacionamento do Hospital da Mulher. E do dia 21 até o dia 31 a gente vai fazer várias atividades no CMPC e no CMDI também, com o tirões de atendimento. Então, toda mulher que quiser ter esse atendimento pode se dirigir ao CMPC, que vai dar todas as informações, como ela pode fazer os exames e o atendimento para a prevenção. Ok, obrigado então a Gilberto Lucas, ela que é a presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Aqui o Raimundo Melo, que é o coordenador do CMDI, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, que também está nessa campanha Outubro Rosa. E em novembro vamos ter o Novembro Azul, que é voltado para atendimento aos homens, atendimento preventivo. Vários procedimentos vão ser realizados. Repórter Ney Silva, Outubro Rosa, da Fundação Hospitalar de Feira de Santana.